Aula de Geometria Plana Mas o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto que, mesmo com pouca geometria, com a pouca geometria que você viu na escola regular, é muito provável que esse assunto seja um assunto bastante conhecido. Visto desde muito cedo, quer dizer, desde as primeiras, as séries iniciais, o seu professor já começa a falar desse assunto, que é o assunto de áreas. Então, para não ficar uma coisa muito cansativa, eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco diferente do assunto de áreas, mas continua sendo aquilo que você conhece, que você já sabe calcular. Eu vou começar dizendo que eu consigo medir a área das figuras do plano. Então, considerando uma figura geométrica plana, eu vou associar a essa figura do plano um número real positivo. Então, aí eu escrevi aqui, cada figura F, eu consigo associar um número real positivo, A, que vai ser chamado de área dessa figura. Certo? Eu vou usar algumas notações aqui para simplificar na hora de escrever. Então, se eu quero me referir à área da figura F, eu vou chamar de SF, igual a A, ou então eu coloco a figura entre colchetes. Então, eu pego a figura, coloco ela entre colchetes e digo que é igual a A. Está certo? Eu também quero que algumas coisas sejam verdades. Ou seja, eu quero que essas coisas sejam conhecidas de todo mundo. E essas, isso a gente não vai tentar justificar, a gente vai meio que considerar que elas são verdadeiras mesmo, porque elas vão permitir a gente avançar aí no estudo de área bastante rápido. E é bom também que vão ser coisas que você vai poder usar para provar outras coisas que você afirmar, quando a gente estiver desenvolvendo mais o conteúdo de geometria. Certo? Então, eu vou considerar que figuras iguais vão ter a mesma área. Ou seja, se eu tenho duas figuras iguais, eu vou associar essas figuras ao mesmo número real positivo. como eu não vou ficar me remetendo muito não, mas é isso. Então, se as duas figuras são iguais, elas vão ser associadas ao mesmo número real positivo, ou seja, vão ter a mesma área. Além disso, se eu pegar uma figura e dividir essa figura em duas outras figuras, F1 e F2, que não tem superposição, ou seja, que não tem uma... Imagina que a figura F é essa, e aí eu divido desse jeito assim. Essa daqui vai ser a minha figura F1, essa daqui vai ser a minha figura F2, sendo que essa é a figura F. E não desse jeito, por exemplo. Assim, beleza? E assim, não. Aqui é F1 e aqui é F2. Essa partezinha aqui é F2. E aí tem uma interseção entre as duas. O que eu posso é chamar aqui de F3. E aí também vai valer, eu posso estender esse conceito aí para dizer que a área da figura F vai ser F1 mais F2 mais F3 mais esse Fzinho pequenininho aqui e mais esse Fzinho pequenininho lá. Então eu posso dividir a minha figura em outras figuras e somar as áreas dessas figuras em que ela foi dividida para dar a área total. Certo? A terceira coisa que eu vou considerar conhecida, eu vou considerar que é verdade, é que a área de um quadrado de lado X é X². Certo? Isso é muito bom e é muito fácil de você verificar para casos inteiros e racionais até. Mas se você quisesse estender isso para o conjunto dos reais, você já teria um pouco de dificuldade. Por isso, eu vou pular essa dificuldade e considerar que a área do quadrado de lado X é X² como sendo verdade. E aí, a partir disso, eu vou provar outras coisas que são mais interessantes. Então, essa parte aqui de áreas, ela pode ser vista de um jeito bastante bacana nos vídeos do professor Gustavo Adolfo, que estão armazenados no site, que vai ter o link aí para vocês clicarem lá. E aí vocês vão poder assistir a área, as aulas do professor, demonstrando fórmulas de área, demonstrando várias propriedades bacanas aí. As aulas são bem interessantes. e vocês vão poder aproveitar mais do que se eu ficasse fazendo a mesma coisa que ele, porque já está muito bem feito lá no site do Portal da Matemática. Só para aproveitar a nossa abordagem de áreas aqui, eu vou fazer a prova de uma fórmula de área, que é a área do retângulo. Então, usando as propriedades que eu coloquei aqui, eu vou mostrar que a área do retângulo é exatamente a área que você está pensando, é a área que é a base vezes a altura, como todo mundo faz. Está certo? Como eu falei, eu vou, na verdade, considerar que essas fórmulas de área aí, a gente até vai fazer depois um resuminho com algumas fórmulas e tal, mas eu vou considerar que essas fórmulas de áreas são coisas conhecidas. Porque, primeiro, é verdade que elas são mesmo conhecidas e, segundo, você também pode assistir às aulas do professor Gustavo Adolfo, que estão bem bacanas e você vai chegar às fórmulas que você precisar, quando você precisar, eu vou tirar as dúvidas lá. Tá bom? Bom, então, agora eu tenho aqui um retângulo de lados X e Y e o que a gente vai fazer é tentar, usando só... Eu vou considerar que eu não sei nada sobre área. As únicas coisas que eu conheço sobre área são as propriedades que a gente acabou de falar. Tá? Então, a tentação é grande porque, como é um assunto conhecido, você... Ah, é só fazer... Mas não é só fazer isso. Porque, na verdade, meu objetivo não é simplesmente calcular a área. É calcular a área usando as propriedades que a gente acabou de falar. Tá? Então, eu tenho um retângulo de lados X e Y. Tá? E agora, eu vou tentar calcular essa área aí usando aquelas propriedades. Para isso, eu vou desenhar aqui um quadrado de lados X mais Y. No quadrado de lados X mais Y, eu sei calcular a área porque uma das nossas... uma das coisas que a gente está considerando como conhecido é que a área do quadrado de lado X vai ser X ao quadrado. Portanto, a área do quadrado de lado X mais Y, essa área vai ser X mais Y ao quadrado. Tá? Que é, na verdade, uma expressão que você já está acostumado a calcular. E você pode escrever aí que é X ao quadrado mais Y ao quadrado mais duas vezes X vezes Y. Tá? Então, essa aqui eu vou considerar como uma identidade conhecida, não de geometria. De geometria, sobre áreas, a gente só sabe aquelas coisas que estão lá. Mas isso aqui é uma expressão algébrica bastante comum aí e todo mundo deve conhecer sem problema. Tá? Então, a área daquele quadrado é isso daqui. Tá? O que eu vou fazer agora é pegar aquele quadrado e dividir em figuras. Coisa que eu posso fazer pelo que está escrito ali na segunda propriedade que a gente viu. Tá? Então, eu vou dividir essa figura de um jeito bem interessante de forma que esse pedacinho aqui vai ser X. Tá? E aí, claro, desculpa, vai ser Y. E aí, esse daqui vai ser X. Ou seja, o lado do quadrado é X mais Y. Se eu peguei um pedaço ali valendo X, o restante é Y. É, e esse daqui esse pedaço aqui vai ser X e esse daqui vai ser Y. Opa, desculpa, contei. Aqui Y, aqui X. Tá certo? Bom, agora eu dividi a minha figura em uma, duas, três, quatro regiões que não tem interseção entre si. a área dessa figura vai ser igual à soma das áreas. Então, vai ser essa área que é um quadrado de lado Y. Esse tamanho aqui vale Y, esse também vale Y. Então, esse daqui é Y ao quadrado, porque é um quadrado de lado Y. Aqui eu tenho um quadrado de lado X, porque esse tamanho aqui vai ser X e esse daqui que é igual a esse vai ser também X. Então, esse quadrado aqui é um quadrado de área de X². Essa parte que ficou aqui é exatamente um retângulo de lado X e Y. Ou seja, isso é exatamente o quanto eu quero calcular. Isso daqui mede A. E essa outra figura que ficou aqui é um retângulo também. Tem um lado medindo X que é igual a esse e o outro lado medindo Y que é igual a esse. Portanto, esse também é um retângulo de área A. Agora, usando ali, usando a propriedade que a gente tem, a área do quadrado todo que eu calculei ali, vai ser igual à soma das áreas dessas figuras. Portanto, aquela expressão vai ser o X² que já está ali, vai ser o Y² que também está ali e vai ser duas vezes a área do retângulo que eu quero. Mas, pelo que a gente tem aqui, eu já tenho X² Y² 2 vezes a área que eu quero. Aí, olha só, calculando essa mesma área de duas formas diferentes, a primeira usando o desenvolvimento da expressão algébrica, da identidade algébrica que você já conhece e a segunda usando a soma de áreas que a gente pode usar por causa da propriedade que está ali, a gente vê que essas duas expressões têm que ser iguais, porque as duas são a área do quadrado de lado X mais Y. As duas já têm X², as duas têm Y² e o dobro de XY vai ser igual ao dobro da área que eu quero calcular. Mas isso só vai acontecer se a área que eu quero calcular, que é a área do retângulo, for igual a X vezes Y. que era a expressão que você já conhecia e que esperava encontrar mesmo no resultado desse exercício. Legal? Bom, gente, na verdade, a gente vai encerrar a nossa abordagem de áreas por aqui. Eu vou considerar que se você precisar de um reforço sobre áreas, você pode dar uma olhada no vídeo do Gustavo Adolfo que você vai encontrar lá e conseguir tirar as dúvidas que você quer. Essa técnica que a gente usou aqui usando as propriedades que eu disse que eu queria considerar verdadeiras pode ser usada para obter várias fórmulas de figuras que você já conhece. Por exemplo, claro, para cada figura você vai depender de alguns elementos. Então, por exemplo, quando você tinha lá o losango, o losango é uma figura que tem os quatro lados iguais, mas a fórmula usual da área do losango não está em função do lado, ela normalmente está em função dessa diagonal que a gente chama de D grande e essa daqui que a gente normalmente chama de D pequeno. Se você precisa achar a fórmula disso daqui, você pode usar a técnica que a gente acabou de falar. Eu divido isso daqui em duas figuras e aí eu posso recortar essa figura e remontar a figura por causa das propriedades que a gente falou. E se eu fizer isso para essa figura em particular, eu vou ficar com uma coisa assim. mais ou menos assim e está onde essa f1 está aqui e f2 está aqui. f1 está aqui e f2 está aqui. Tá? Aí agora se você olhar bem a área disso daqui vai ser igual à área de um paralelogramo qualquer. Aí você já sabia que a área do paralelogramo era base vezes altura só que essa altura aqui se você olhar ela é d sobre 2 e essa base aqui é dzinho. Então a área do losango vai ser está aqui um losango assim vamos botar assim vai ser dão vezes dzinho sobre 2. E desse usando recursos parecidos com esse você consegue demonstrar até as fórmulas de quase praticamente todas as figuras que você já está acostumado a calcular. Tá bom? Então isso aí até a próxima.